Para mim foi um ano especial, um ano de muita alegria, foi onde eu consegui chegar próximo aos companheiros e fizemos um trabalho muito bacana em conjunto. O Rotary é um atrativo maravilhoso para quem quer trabalhar honestamente, seriamente, principalmente porque é prima pela valorização da ética. A ética para o rotariano é assim primordial e isso nós cuidamos bem. Trabalhar nessa próxima gestão é uma continuação do que nós temos feito na vida até agora. O Rotary tem por característica a troca de comando anual e isso é muito inteligente porque ele vai fazendo a roda rodar, a nossa roda denteada do Rotary e a cada ano troca-se o presidente. Então o clube tem uma continuidade das atuações, todo o seu trabalho social, todos os projetos que ele desenvolve para a comunidade tem sua continuidade e aqui estamos hoje exatamente nessa festiva de posse e transmissão de cargo. Para nós foi uma honra muito grande poder receber o aprobado Machado, presidente do Sescom, aqui neste Rotary Clube do Distrito 4610, Rotary Clube Tamboré, Barueri Tamboré, para homenageá-lo. Homenageá-lo como pessoa que dignifica o profissionalismo das categorias profissionais, como representante de 62 entidades e é merecedor do nosso apreço, do nosso apoio e também do nosso reconhecimento. A última gestão que é um ano da nossa gestão, nossa presidente Lucina, ela executou muito bem o seu planejamento, fez tudo aquilo que realmente era necessário e agora hoje dá posse a nossa nova presidente, Maria Clara da Mata, também que é uma pessoa da área, nascida aqui em Barueri, que vai dar seguimento a todos os projetos. E o momento que hoje nos traz aqui, o Sescom está presente, é uma homenagem honorífica que o Rotary Clube oferece para as pessoas que destacam na sociedade, fazem trabalhos também que unem, dando de si antes de pensar em si, que chamam o título de Paul Heres, que é o fundador do Rotary Clube. O Sérgio Aprobato é uma pessoa merecedora desse título do Paul Heres, porque exatamente o que ele faz, ele dá de si, deixa o seu trabalho, vai desde as entidades, aos nossos profissionais de contabilidade, os empresários estão muito contentes com a gestão que ele vem realizando, que ele, esses últimos três anos, e nisso ele faz para merecer. Eu estou extremamente feliz, porque o Paul Heres foi o fundador do Rotary Clube, então tem um significado muito grande você ser um companheiro do Paul Heres, então mostra o trabalho que a entidade vem fazendo ao longo desses anos, e de fato é uma homenagem não a minha pessoa, mas a entidade, o Sescom São Paulo, pelo trabalho colaborativo que a gente sempre fez e vem fazendo já há muitos anos. E aí